O acidente aconteceu na MGC 497, que leva até a cidade de Prata, mais ou menos ali na altura do bairro Jardim Europa. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento às vítimas no local. Sargento Mourão vai falar com a gente. Sargento, como foi que tudo aconteceu? Como chegou primeiro a informação para vocês? Então, fomos acionados que havia uma colisão entre dois veículos e que nesses veículos tínhamos vítimas presas às ferragens. De pronto e imediato foram deslocados para lá as guarnições de salvamento, de socorro e de CBU, onde chegando no local foi constatado que, segundo repassado para as nossas equipes, havia uma blitz policial, o condutor do veículo Paratir de cor preta evadiu desse bloqueio, dessa blitz. A polícia militar fez um acompanhamento, onde mais à frente esse veículo veio a colidir em um automóvel de passeio que se encontrava uma família em deslocamento. Nessa colisão, haviam cinco vítimas, cinco pessoas no interior do veículo de passeio. Três delas foram socorridas por terceiros, ou seja, pessoas que passaram no local, socorreram de pronto e imediato o pai, a mãe e uma criança que se encontrava na cadeirinha. E ficaram no local mais duas vítimas. Uma das vítimas do sexo masculino não tinha nenhuma lesão aparente, então não foi necessário a condução dessa vítima até a unidade de saúde. E uma vítima do sexo feminino, que ficou no interior do veículo. Essa vítima, ela tinha lesões leves e lesões, suspeita de lesões ocultas, uma suspeita de lesão na região pélvica, que muita gente conhece na região da bacia. E pela dinâmica do acidente e o veículo estar totalmente destruído, partes dele dificultavam a saída dessa pessoa e a retirada. Então foi necessário fazer uma entrada forçada com alguns equipamentos que nós temos na viatura de salvamento. E após imobilização e retirada dessa vítima, a USA, que é a nossa viatura de unidade de suporte avançado, que tem o médico, o enfermeiro e o bombeiro, fez a avaliação da vítima e viu a necessidade de transportá-la para o pronto-socorro da UFA, onde passará por novos exames, para ver se não tem mais nenhuma lesão oculta e nenhuma lesão grave. As autoridades, claro, quiseram saber por que o motorista do veículo desrespeitou a ordem ali de parada, e aí eles perceberam que ele tinha sinais de embriaguez. Não dá para confirmar ainda se ele estava realmente embriagado, mas segundo vocês que atenderam lá, a polícia militar, ele estava com alguns sinais de embriaguez. Então, por mais que não for feito algum exame, o agente tem condições de verificar o estado emocional da vítima, se ela se encontra com alguns sinais, que dá-se a entender que ela se encontra com sinais de embriaguez. Foi feita a imobilização dessa vítima também, que era o condutor do automóvel, por ter provocado esse acidente. Ele tinha lesões leves e foi transportado até a unidade do AIPLANALTO, pela unidade de resgate 1027, onde ele passará por alguns exames, e durante esse trajeto ele foi acompanhado por uma guarnição policial militar, que vai tomar todas as providências referentes, tanto ao estado da vítima, quanto se ele está ou não embriagado. A MGC 497, que infelizmente é um local onde acontecem diversos acidentes, a gente está sempre noticiando esse tipo de situação por ali, mas desta vez a culpa não foi da rodovia, né, sargento, porque geralmente a gente mostra, né, o pessoal desvia do buraco, acaba sofrendo acidente ali no local, é uma rodovia que tem a qualidade do asfalto bastante comprometida, não tem acostamento, mas desta vez a gente não pode nem falar que foi por causa disso, né. É, justamente, e é bem lembrado que, por mais que a rodovia esteja numa condição boa ou não, o acidente ele vai depender de vários fatores. primeiramente do motorista, se ele está bem, se ele tem condições de dirigir, por isso, né, que é alertado em todas as campanhas, se for beber, né, não diria, se for dirigir, não beba, ver as condições do veículo, que talvez a pessoa não bebeu, está em condições de dirigir, só que se o veículo não estiver em condições, ele pode ali perder o controle de direção e causar um acidente, que não foi no caso desse acidente, né, que houve lá a Blitz, justamente para verificar se o carro estava em condições, se o veículo estava em condições, então sempre que tem um furo de bloqueio de alguma Blitz, alguma coisa está errada. Infelizmente, algumas pessoas são vitimadas, né, não tendo culpa, que é o caso que aconteceu com essa família que estava nesse veículo. Uma outra situação que eu gostaria que o senhor ressaltasse também é sobre a importância do uso da cadeirinha, porque uma criancinha de apenas dois anos estava no outro veículo, que foi atingido por esse outro e ela foi salva por essa cadeirinha, né, a cadeirinha é extremamente importante para a segurança da criança no trânsito, né, o sargento. Sim, então, é bem lembrado, né, você falar da cadeirinha, ele é um item obrigatório, né, por quê? Porque são feitos estudos e mostrados que se eu tenho uma criança, um bebê, se eu tenho uma pessoa que está dentro do veículo e não está numa cadeirinha, não está com cinto, quando houver uma colisão, tudo que está solto dentro do veículo, ele vai ser lançado contra as pessoas que estão ali dentro, vai ser lançado para fora, que acontece muito nos capotamentos, e as lesões são lesões muito graves. O bebê conforto, a cadeirinha, ele te dá uma proteção de segurar a criança ou beber naquela localidade, que é justamente para ela não sofrer essas lesões, caso venha a ter uma colisão muito forte, onde a cinemática, a pancada que recebe é muito alta, e aquele impacto não ser transferido, né, para a criança ou para o adulto, quando ele for ejetado ou jogado contra tanto as pessoas quanto as partes do interior do veículo.